E aí E aí Eu não ofereciano, tô aqui na área, estamos aqui fazendo aquele cardiozinho, duas horas da tarde, acabei de acordar Tô dormindo tarde, andando tarde também E mano, fui desafiado aí, Felipe Franco e Giga me desafiou, você sabia disso? O que que eu fiz? O FCR, o que é Cometo Shape Pra gente, mano, é um desafio legal pra caramba Porque vai envolver uma ação pra ajudar outras pessoas, sabe? Todo o dinheiro envolvido nas visualizações desse projeto Vai ser doado ou pra famílias que precisam Eu prefiro realmente ajudar o esporte, ajudar quem precisa Ou pra futuros patrocinados aí Então cada vídeo que subir com a tag Toguro desafiado Toda a monetização desses vídeos Serão doados pras pessoas ou Pra ajudar a injetar uma verba aí No esporte chamado musculação E do nada, tava lá na minha mansão Mansão Maromba Quando o Felipe Franco e o Giga falaram Mano, tá na hora de meter o shape Bá, bá, bá Eu concordo que tá na hora de meter o shape O único problema é que eu não tô tendo Foco e constância no shape e na dieta, sabe? Isso não é errado Estamos passando por um momento de pandemia Eu tô focando nos meus negócios Tô focando no meu canal Nas minhas dificuldades Fala aí como que é a correria lá Opa, tá bem? Tu não para quieto Toda hora tem gente lá Aí não dá pra manter o bagulho assim Então não dá pra manter Mas se a gente tiver um desafio Se eu tiver uma Né, um porquê Aí vai ter hora pra tudo Ah, vai gravar pro funk Não, não vou gravar pro funk agora Porque eu vou ter que treinar Ah, você vai gravar pro funk em horas, ó Mais tarde Porque eu tenho que fazer minha marmita Tenho que esquentar minha Minha refeição E depois eu tenho pós treino de cardio Então eu vou ter que alinhar O funk vai ter que se alinhar os horários Não É chamando de abertura Se não eu Se adaptar aos horários do funk Né, então vai acontecer Né, fui desafiado Só que é o seguinte, mano Os caras desafiaram outra pessoa Pra fazer comigo, sabe? Pra dar o hype, mano Pra bugar a internet Eu acho que se a pessoa aceitar Vai ser o projeto Maior projeto do YouTube, mano Vai por mim Vai envolver duas pessoas influentes Duas pessoas aí Com o mesmo patamar de seguidores Né Tamo aí batendo 40 milhões de acessos aí todo mês Então, mano Vai movimentar a musculação Vai ajudar a musculação E vai levar o esporte Pra mais e mais pessoas, mano Esse é o nosso objetivo Sempre foi a nossa meta E vamos pra cima Isso é a minha motivação, pai Todo dia a cardio comigo É suave Já tem que fazer o mesmo Já tem que fazer Faz com nós Fechou? Tá tudo Ô, rapaziada Tá bem? Só na fulinaria aí Rapaziada Conhecendo nós Então é isso, pai Todo dia cardio Vamos comprar frango hoje? Frango e arroz? Bora Não tem frango lá, não? Não, não tem frango lá Como na alimentação saudável Eu tava dando a pesquisada Sempre desde o início Eu percebi que é um dos maiores casos aí de óbito Até mesmo de ir ao médico São de pessoas obesas Pessoas sedentárias Pessoas que não tem nenhum hábito saudável Pessoas que comem em horário Qualquer horário Pessoas que não treinam Pessoas que estão nem aí com a saúde, né? Então eu entendo essas pessoas Porque quando eu comecei a me dedicar mais ao meu trabalho Mais aos meus negócios Eu não tive tempo Nem pra tomar banho Nem pra escovar os dentes Quem dirá pra alinhar uma dieta Quem dirá pra fazer uma caminhadinha aqui na rua Então o que eu peço pra vocês, mano É que nesse momento de pandemia É você que é um sedentário Você que é um cara que... Você que é tipo esse cara aqui, né? Parece que era sedentário, velho Era Fazia nada com nada Fala na panhetinha Sai dessa Ah, sem falar que você não fazia isso É, mas eu via tudo errado de madrugada Mas era todo dia ou não? O que que tu tá falando? Da panhetinha Sai dessa, Thiago Fala pra nós, daqui eu vi, pô Não, Thiago, vai Continua falando Vai todo dia ou não? O que? Calma a boca, doido Presta atenção aí Que vai caer de cara Mas fala aí, dieta O que que você come? Come até ontem, né? A gente precisa alinhar isso aí ainda É, tem que alinhar Vai ser difícil isso Por quê? Você é louco Onde o pessoal com hambúrguer e você? Seguro, né, pô? Eu sempre segurei Mas antigamente eu não me preocupava com isso Sem treino Só ficava o dia inteiro no videogame É Mas você quer meter o cheiro, pô? Vou junto com você agora, mano Ferrou Eu quero Os caras me desafiaram E vai bugar o sistema Vamos botar toda a mansão maroma pra fazer cardio, dieta e treino Ah, pô, todo mundo da casa tem o anão O anão é, o anão tá meio sedentário, tá não? O anão é Como que é? Será que ele acompanha nós? Eu acho que acompanha, pô Tem que andar devagar, então Um passo nosso é dois dele Então, pai Como você fica mais na mansão do que em casa Acho que o frango fica na sua casa ou na mansão? Deixa em casa Deixa em casa Mas você vai fazer as refeições, tudo? Eu faço Você sabe fazer frango? Sei Tem panela lá pra isso? Tem hoje Porque não ia ter Sei lá Tem, cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos comprar frango hoje Bora, pai Piquezinho agora, motivacional? Bora, pai Agora que nós vai ganhar dos caras Que receiça, tio Esse cardiozão aqui, ó Foi que eu botei os 50 dias no shape E vai ser ele que a gente vai fazer, ó Todo dia E você, pai Você e eu Você vai me motivar, pai Quando eu não quiser fazer Você vai falar Não, vamos Vamos Tem que ser aqui concorrente agora Tem pessoas que estão te olhando Bora Eu vou te encher o site pra fazer isso agora Bora, pai Hora que eu Pegar eu comendo um lanche Vocês me dão um tapa no pé da orelha Bora, pai Vou descontar tudo agora Descontar tudo, pai Essa é a hora, motivacional Pra cima, tio Mas a quebrada nós é família Nós vai meter o chip em todo mundo Usar o sistema humano Na tranquilidade Na humildade E no pé de chão Sem pisar em ninguém Sem Querer o que não é nosso, né A gente só quer o que é nosso, tio Apanhei muito Mas hoje eu não Eu não Não saio mais de briga se eu tiver certo, não Vamos pra cima, pai Assim, rapaz Aí, galera Desafio foi aceito Vamos aí finalizando o nosso vestiário aí, né Colocando aí o pisozinho Dos os livros Aí eu não vejo a hora de estar A academia pronta também, né Pra gente poder treinar Né Tem disponível um lugar pra gente fazer esse desafio aqui Mandaram na nossa cabeça aí, né Então Vamos pra cima Algo menos vem o teto Algo menos aí, ó Esse cara tá Vai fazer o reboco Porque o cara tá no seu lado, né Pra cima Ó que legal As baia A baia da Sayuri já vai tá pronta Então não vai ter desculpa na monarizinha dela Ó Então aqui Já coloquei meu escritório pra cá já O Crazy tá aí mexendo no novo No novo PC Aí vem coisa boa, ó Aqui já tem a oito baia também Deixa eu ver Tá fechado o bagulho? Ai não, abre pro outro lado Tem que deixar aberto um cheiro de tinta ainda Mas aí, ó Só o DX Racer na parada, fortalecendo, ó Tá chique, hein DX Racer fortalecendo, né Olha essa visão, mano Que top Finalzinho de tarde aqui na mansão Maromba Os moleque empinando as pipas, os menores Época de pipa mais hypada que eu vi na época Aqui na minha laje Na minha rua, na minha comunidade, né Tudo isso por causa da pandemia, né Molecada realmente vestiu a camisa do pipa Acredito que tá mais forte de quando eu era criança Olha lá, os molecada tudo na laje, olha lá Tudo empinando Então eu não sei como que é na sua cidade Na rua de vocês aí, mas aqui O pipa tá, né Final de tarde, ó Legal que você vê meus pipa lá Aquilo lá é meus pipinha A galera empinando pipinha do canal Sheep inexplicável Tem um pipa aqui em cima Bandeirona É isso aí, final de tarde na mansão Olha que legal, galera Olha, meu pipinho ali, ó Tá final de tarde meu aí na mansão Maromba É isso, é pipa, descontração O Ju tirei o dia pra Pinar um pipinho no final de tarde aí, né Aproveitar que não tem Ninguém ali Anão tá com nós no pipa também, velho Anão tá feliz, mano Perguntei pra ele se ele tá feliz Pode ver as pessoas felizes, mano Essa é a minha meta Queria eu, na minha época Ter uma laje e ter uma linha igual a nós tem hoje, mano Quando era menor Vai, pior, não Aproveitar o dia de hoje, então Caralho, pedreiro aí, nosso pai Vai, tiozão Ó, tiozão, mano Cuidado, pai, rola aí que os caras vai na mão, velho Ó, não, protege nós, pai Tiozão tá protegendo nós ali, Tiago Caralho O tiozão é como? Caralho, cadê ele o topo? Verte o louco, verte o louco Vem pra cá, ô, calma Vem pra cá, ô, calma Olha lá, olha lá É isso, final de tarde, galera Final de tarde, mano Felizão, mano Tiozão, ele tá trabalhando a obra aqui Aí ele subiu, ficou olhando o pipa, né Falei, mano, vou empinar Falei, mano Isso mesmo, é isso mesmo, lá Que legal, mano Final de tarde, né Galera, tudo empinando E aí, Anão Só de boa? Só de boa, não Fazendo limpa Opa Ainda não, mano Nossa mãe, rola, rola Aí, Anão E assim finaliza aí o final de tarde no Mansou Maromba O pessoal empinando pipinha Olha como tá o céu, mano Que feio Tá buscando lá embaixo Olha o pipa, olha o céu Olha o pipa, olha o céu Satisfação total, tá com vocês aí, hein, Charles Sou feliz onde eu nasci Sou feliz pelo que eu tenho Ó, sou grato, gratidão Saiu um vídeo no canal da Growth Onde o Felipe Franco e o Giga me desafiaram, né E a gente desafiou outra pessoa pra fazer o projeto com a gente Corre lá no canal da Growth Vê quem é essa pessoa Fideriza lá, cobra ela também E tudo que for relacionado a lucro das desorganizações do Toguri Dessa pessoa no canal da Growth Será doado 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 Pra novas integrantes aí que não tem condição Ou pra famílias que precisam de alimento Aí vocês decidem, né Quem manda aqui É Vocês São vocês, Felas Então Fideriza no like Fideriza no comentário Tem Toguro Metendo o shape do lendário dos deuses Com Boquei Eu ia falar com as dificuldades que a gente tá enfrentando Né Nosso dia a dia Nossa correria Mas será sem desculpa, Felas Fideriza no like Fideriza no comentário Tem Tcholão sendo motivado Tem Tcholão motivando Tem like, Felas Tem mansão maromba Tem like E folha Tem E Tcholão